Irmãos e irmãs, é uma alegria poder partilhar da Palavra de Deus com vocês aqui nessa noite e eu espero no meu coração que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar não só colocando as suas palavras na minha boca mas também cativando o nosso coração, moldando a nossa mente nos ensinando de acordo com a vontade soberana de Deus algum tempo atrás eu tinha até marcado com o Robson, eu estarei aqui em São Paulo aí eu tive um problema em BH, não vim e esses dias eu estou de mudança para Atibaia ele falou que estou vindo para cá, é bem mais perto Atibaia do que Belo Horizonte então, aí com certeza com a amizade que a gente tem eu disse para ele, ó Robson, estou aqui perto, conta comigo e aí ele me convidou, me deu a honra de partilhar a Palavra do Senhor nessa noite e eu quero convidar vocês então a abrirem a Palavra de Deus no livro de Ruth, está lá no Antigo Testamento o último livro está na divisão ali entre o livro de Juízes e de primeira Samuel no meio dessa grande história você tem quatro capítulos no livro de Ruth Ruth e nós vamos ler o capítulo 4 do versículo 13 ao versículo 22 assim que nós fizermos essa leitura eu tenho sempre algumas perguntas a respeito deste texto e eu quero que você me ajude acompanhando a leitura desses quatro versículos, desses quatro capítulos nós vamos fazendo de pouco a pouco e se Deus assim nos abençoar a gente vai conseguir ver um livro inteiro das Sagradas Escrituras nessa noite não se atemorize, não vai passar de uma hora e meia amanhã é feriado, então está todo mundo tranquilo e eu acho que pelo trânsito aqui da marginal ninguém vai sair cedo mesmo então vamos lá Ruth capítulo 4 do versículo 13 ao versículo 22 e a palavra do Senhor é que nos diz assim assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho então as mulheres disseram a Noemi seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele as vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed este é o pai de Jessé pai de Davi são estas pois as gerações de Peres Peres gerou a Esrom Esrom gerou a Rão Rão gerou a Aminadabe 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 gerou a Nasson Nasson gerou a Salmão Salmão gerou a Boaz Boaz gerou a Obed Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi vamos orar mais uma vez Deus bendito dá-nos a graça de ao ouvirmos a tua palavra sermos iluminados pelo teu santo espírito não só para entendermos mas também para crermos e nos arrependermos do pecado confiados única e exclusivamente na cruz de Cristo Jesus assim nós te imploramos no seu santo nome Amém irmãos o livro de Ruth para mim é muito interessante mas eu sempre começo a falar desse livro com perguntas que para mim são até óbvias demais no texto o livro é de Ruth e no meio do cânon judaico do antigo testamento se dá um livro inteiro para uma moabita uma mulher de um povo inimigo do povo de Deus convertida ou não proselitismo ou não você tem um livro que o nome e o título é para uma moabita agora sabe o que é interessante? é que o livro é de Ruth uma moabita mas o livro começa com Noemi e termina com Noemi por que esse livro não simplesmente chama Noemi? porque não chamaria Ruth e Noemi Noemi e Ruth? e por que que no meio de tanta confusão que vem do livro de Juízes e depois quando nós entramos no livro de Samuel que é um anúncio de restauração de um tempo melhor na vida de Israel você tem bem no meio esse livrinho aqui então para começar a te responder eu queria te lembrar uma coisa que é básica a Bíblia não está contando uma história de personagens por mais que a Bíblia use mais da metade dos seus registros divinamente inspirados em narrativa histórica ela não está preocupada em contar histórias de personagens interessantes para que você escolha um ou outro para ser um tipo de herói da sua vida a Bíblia não é meramente um livro de histórias a Bíblia é a palavra de Deus e sendo a Bíblia a palavra de Deus o seu foco primordial é falar a respeito de Deus e glorificar o santo nome de Deus Ruth não é diferente aqui é a palavra de Deus falando a respeito de Deus e eu posso pôr um de Deus até o final para o povo de Deus anunciando o evangelho de Deus sobre o filho de Deus para a glória de Deus no reino de Deus tudo é sobre Deus então nós vamos olhar para Ruth e ver a mão providente de Deus a fim de conhecendo o texto bíblico nós podemos conhecer mais a respeito do nosso Deus do seu caráter dos seus qualidades e atributos e dar glória a ele por quem ele é faremos isso através do registro histórico inspirado por Deus na vida de Ruth e Noemi como eu disse nós vamos ver como Deus mostra a sua mão providente e o livro que começa que terminou ali com Noemi nós acabamos de ler no capítulo 4 a partir do versículo 13 ele começa com Noemi então vai lá no capítulo 1 e eu quero te dizer nessa noite a primeira coisa a respeito da mão providente de Deus é um alerta já viu aquela história que o que está ruim pode piorar e a primeira coisa que eu vejo no texto é o que está ruim pode piorar e meu irmão minha irmã saiba às vezes as coisas estão ruins e elas podem piorar muito mais olha o que os seis primeiros versículos de Ruth nos ensinam nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malon e Quilion Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moab e ficaram ali morreu Elimeleque marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos os quais casaram com mulheres moabitas era o nome de uma Orfar e o nome de outra Ruth e ficaram ali quase dez anos morreram também ambos Malon e Quilion ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab porque quanto nesta ouviu que o senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão faltou pão na casa do pão Belém o nome Belém se a tradução é casa do pão e ela é conhecida como Belém Efrata veja que os filhos de Elimeleque e Noemi Malon e Quilion são chamados de Efrateus a palavra Efrata é prosperidade frutífera aqui nós temos uma cidade uma região de Israel que é conhecida por ser fértil próspera frutífera a casa do pão a casa de muito pão comida não falta mas faltou pão na casa do pão e você sabe porque disso? o primeiro versículo nos diz nos dias em que julgavam os juízes então você está aqui se a sua bíblia é igual a minha está aqui o livro de Ruth e um espacinho da página para cima são os últimos versículos do livro dos juízes e o que diz no último versículo do último capítulo do livro dos juízes diz o seguinte naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto essa temática ela se repete mais ou menos cinco vezes no livro dos juízes eles têm altos e baixos grandes crises opressão dos inimigos são subjugados por inimigos de Deus os filisteus vivem importunando esses dias o povo de Israel nesses dias dos juízes não havia um rei na terra e cada um fazia o que bem entendia não havia um rei olhe lá para o livro de Samuel não havia um rei como outros reis não havia um rei humano na terra não havia um rei como todos os outros povos pagãos ao derredor mas sem dúvida havia um rei na terra e esse é Yavé o Deus de Israel o que acontecia nos dias dos juízes é não tendo um rei físico um rei homem alguém para quem eles pagassem imposto para quem eles se curvavam que governava os seus exércitos então eles não viam ninguém para supervisionar Israel então eles esqueciam do rei nos céus se esqueciam de Jeová se esqueciam do senhor dos exércitos então faziam cada um o que dava no seu coração na mão providente de Deus Deus julga o seu povo a fim de lembrá-los que há um rei na terra esse é o primeiro ponto de quando nós olhamos para o livro e falamos olha vamos ver como Deus é providente vamos ver como Deus age na sua providência Deus na sua providência age muitas vezes em juízo ele vem nos provar para mostrar quem ele é quando as pessoas dizem não há reis sobre a terra e então o texto de Ruti começa dizendo há reis sobre a terra porque no versículo 6 nós percebemos a clareza do autor quando ele diz que Deus deu pão a terra quando no final do versículo 6 ele diz ela ouviu que o senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão quem tirou o pão Deus quem deu o pão Deus na sua mão providente Deus usa da sua justiça para julgar para punir para castigar a fim de provar e corrigir o seu povo mas como eu disse aquilo que está ruim pode ficar muito pior ele meleque com certeza um homem de posses porque tinha como ir e vir e se estabelecer numa terra distante ele não fez uma mudança assim olha você ficou sem emprego aqui em São Paulo e uma empresa de Fortaleza te convidou para trabalhar lá você muda normal eu estou saindo de Belo Horizonte e vindo para Tibaia você pode sair de Porto Alegre e ir para Goiânia isso não é não foi isso que aconteceu ele meleque Noemi e seus dois filhos eles saíram da terra do povo de Deus da terra dada por Deus da herança de Israel dada por Deus e quiseram com seus próprios recursos humanos fugir da presença de Deus do juízo de Deus sobre a terra não dando a uma terra próspera frutífera a Belém a casa do pão pão quando Deus lhe cerceou o pão lhe tirou o pão o que que eles fizeram? foram para Moab e como eu disse não é sair de São Paulo e mudar para Fortaleza não eles foram para uma terra dos inimigos de Deus por uma terra governada por outros deuses eles literalmente passando necessidades abandonaram a Deus eles viveram lá alguns anos e aconteceu Elimelec morreu de repente seria suficiente perdendo o chefe da família para eles se lembrarem olha nós estamos longe de Deus ele nos tirou o provedor o chefe da família é muito importante ele é o provedor mas não eles tinham uns recursos ali ainda porque tendo dois filhos homens você tem dois herdeiros para comandar as posses da família e continuar sendo provedores não bastasse terem mudado da terra de Israel abandonado Deus migrado para uma terra de inimigos de Deus e de outros deuses o que que eles fizeram? se deram em casamento com duas mulheres moabitas eles se casaram com mulheres que não eram servas do Senhor eles desobedeceram a lei de Deus mais uma vez e o que aconteceu então? dez anos se passaram e aí então morreram Malon e Quilion e agora você tem três viúvas três mulheres que não podem ter posse da terra que não podem administrar os recursos sem os homens e elas são viúvas estão pobres e sem qualquer solução para sua vida nesse mesmo tempo Noemi ouve que Deus deu pão a Belém aquilo que está ruim pode ficar pior Noemi não entendeu isso Elimeleque não entendeu isso e eles preferiram usar dos seus recursos humanos para se afastar de Deus e resolver as suas necessidades ou as suas vontades primárias ao invés de se curvar a Deus de reconhecer que há Deus em Israel que há rei sobre Israel e parar de fazer de acordo com o seu próprio coração o que eles fizeram o tema de juízes por isso que Ruth começa nos dias dos juízes para te mostrar que a temática deste livro ela vai ser muitas vezes repetida da temática do livro dos juízes então você pode aplicar a mesma temática ele diz no dia em que julgavam os juízes o que eles faziam no dia em que julgavam os juízes cada um fazia de acordo com o seu coração então faltou pão na casa do pão o que deveria Elimelec como pai de família e provedor fazer orar ao Senhor confessar os seus pecados se arrepender do mal cumprir a lei do Senhor fazer votos ao Senhor pedir ao Senhor o sustento não ele fez de acordo com o que estava no seu coração e se mudou para Moab desobedecendo ainda mais o Senhor morreu seus filhos ainda desobedeceram mais o Senhor casaram com mulheres ímpias e pagãs e continuaram sendo punidos e oprimidos por Deus não há como fugir do juízo de Deus pois da mão providente de Deus Deus usa muitas vezes do juízo do castigo para fazer e cumprir a sua vontade a segunda coisa que nós vemos no texto é maravilhoso porque na mão providente de Deus nós vemos que o Senhor ele faz coisas maravilhosas no meio das piores circunstâncias é óbvio que nós não podemos desprezar que Deus faz coisas maravilhosas todos os dias mesmo que você e eu não estejamos passando por problema mas neste texto aqui em específico nós podemos aprender que nas circunstâncias piores possíveis Deus age de misericórdia e faz coisas inesperadas no meio de circunstâncias terríveis então a primeira coisa que nós dissemos que na mão providente de Deus Deus usa do juízo e do castigo para fazer a sua vontade na mão providente de Deus em segundo lugar nós vemos que Deus em meio a terríveis circunstâncias ainda continua fazendo a sua vontade e muitas vezes ele faz coisas maravilhosas em meio a circunstâncias adversas olha o que acontece saiu então a partir do versículo 7 nós vemos que saiu pois ela com suas duas noras ela é Noemi do lugar onde estivera e indo elas caminho de volta para a terra de Judá disse-lhes Noemi ide voltai cada uma a casa de sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência nós sabemos a história sabemos que ela insiste para suas noras voltarem para Moab para os seus pais para os seus deuses para que elas se casem de novo porque aonde está a esperança de Noemi olha o versículo 12 tornai filhas minhas ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido ainda quando eu dissesse tenho esperança ou ainda essa noite tivesse marido e houvesse filhos esperá-los eis até que viessem a ser grandes abster-vos eis de tomar desmarido não filhas minhas aqui está uma mulher que diz que é serva do Senhor da terra de Belém da tribo de Judá mas a esperança dela é ter um marido para provê-la e ela diz então para suas noras pela lei se eu tivesse outros filhos eles teriam que se casar com vocês cuidar de você e prover para vocês mas nem eu tenho marido ainda sou velha e vamos dizer que eu fosse mais nova e já tivesse um marido e hoje tivesse grávida vocês que são jovens iam esperar aí uns 15 16 18 anos sem marido sem provisão não tem como volta para a sua terra volta para o seu povo volta para os seus deuses arrumem novos maridos sejam felizes afinal de contas se Noemi vivesse os nossos dias né talvez o adesivo do carro dela seria o que importa é ser feliz ou você merece ser feliz e ela provavelmente curtiria muito uma música popular diria assim deixa a vida me levar a vida leva eu ela ia viver assim ó curtindo tudo que ela pudesse dentro daquilo que seus olhos pudessem ver e suas mãos pudessem tocar essa é a sua esperança uma das suas noras orfa volta para casa chora muito diz que não vai voltar mas depois volta a segunda nora é Ruth e ela diz o seguinte versículo 16 disse porém Ruth não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te porque onde quer que fores irei eu onde quer que pousares ali pousarei eu ali pousarei eu o teu povo é meu povo o teu Deus é meu Deus onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultada faça-me o Senhor o que bem lhe aprover se outra coisa que não seja a morte me separar de ti uma vez eu fui a um casamento e cantei num casamento essas frases o pessoal me chamava para cantar em casamento eu fui lá e cantei e cantei essa frase onde quer que tu fores irei também onde quer que pousares ali pousarei isso não é declaração de amor isso não é uma declaração mesmo que fosse do amor da nora pela sogra não é uma declaração de amor muito a menos para cantar em casamento eu era jovem não tinha lido a bíblia direito não tinha boa formação e o povo chamou eu cantei aqui meus irmãos é no meio da pior das circunstâncias e aonde você tem uma suposta entre aspas serva do Senhor mulher amarga que diz aqui a partir do versículo 21 do capítulo primeiro ditosa eu parti eu sei eu era uma mulher que tinha tudo podia tudo era muito feliz muito cheia de mim porém o Senhor me fez voltar pobre porque pois me chamareis Noemi que é ditosa né visto que o todo poderoso me tem afligido assim voltou Noemi da terra ela tinha dito já no versículo 20 chamai-me Mara amarga aqui deveria dar um bom testemunho aqui deveria falar assim olha o Deus de Israel voltou a tapão para Belém vamos embora para lá que Deus vai nos sustentar ela falou assim não eu estou voltando não volta comigo não fique com seus pais com seus deuses eu estou voltando para a terra sou pobre agora na terra sou uma mulher amarga e você não vem comigo e Ruth não faz uma declaração de amor Ruth faz sua pública profissão de fé no meio da estrada três viúvas pobres uma mulher oprimida com uma sogra amarga rancorosa e rebelde contra Deus que testemunho foi esse? se fosse nos nossos dias esse tipo de testemunho que a gente acha que tem que dar que não tem nada a ver com a Bíblia a gente fala assim evangelismo zero porque tem muita gente que diz por aí que testemunha o seguinte você nunca vai falar de Deus para ninguém o povo não gosta de ouvir mas você vai ser um bom funcionário um vizinho gente boa sua esposa vai fazer um bolinho levar para aquela senhorinha que mora do lado você nunca vai falar o nome de Jesus nunca vai ler a Bíblia nunca vai orar com eles mas você vai ser muito gente boa agradável boa pessoa aí um dia alguém vai chegar e perguntar para você qual é a sua diferença isso não está na Bíblia isso não é evangelismo não tem nada a ver com o evangelho tem muita gente que não conhece a Deus tem muito ateu que é gente boa que joga bola com você e não te dá canelada e tem muito crente salvo pelo sangue do Senhor Jesus que te dá o carrinho pelas costas são crentes a salvação deles não está em serem gente boa claro que gostaria muito que todos fôssemos gente boa e é por isso que eu quero ir para Nova Jerusalém porque lá todo mundo vai ser gente boa mas mas a salvação não está em ser gente boa a salvação está em confessar o nome do Senhor como meu Deus teu povo é o meu povo eu esqueço e rejeito nego Moab não sou mais Moabita agora eu me declaro Israelita teu Deus é o meu Deus os deuses da minha terra os ídolos da minha família do meu clã eu os nego eu abro mão deles eu sirvo ao seu Deus e aí ela termina dizendo faça-me o Senhor o que bem lhe prové e o Senhor está escrito em todas as letras aí maiúsculas a palavra Senhor no Antigo Testamento quando está escrito tudo em maiúsculo é o nome Yavé diretamente traduzido para o português é o santíssimo nome de Deus ela não está chamando de Elohim um Deus como outros deuses ela nem está usando uma palavra devocional com Deus que era uma palavra muito usada pelos judeus que é Adonai que é uma palavra de reconhecimento de devoção ela está usando e tomando para o seu juramento o nome santíssimo de Deus Yavé na mão providente de Deus Deus usa da sua justiça para corrigir na mão providente de Deus em meio a justiça e a correção Deus salva Deus tocou a vida de Ruth Deus chamou Ruth para si e colocou nos seus lábios a verdadeira profissão de fé ela declarou sua fé em Deus mas pastor eu vou declarar minha fé em Deus no meio da turbulência eu quero declarar na vitória tomar posse determinar receber não meus irmãos o livro de Ruth nós está ensinando sobre quem Deus é na sua providência e no meio de um povo que negava a Deus e que não reconhecia como Deus no meio de uma família que fazia de acordo com seu coração com suas providências financeiras com a sua provisão financeira com a provisão dos homens líderes da casa Deus julga Deus condena Deus castiga mas Deus o faz para salvar a história continua e no capítulo 2 nós vemos então que Ruth e Noemi agora de volta a Belém elas usam da lei de Deus para serem providas a lei de Deus afirma que na colheita tudo aquilo que ficar para trás e que os ceifeiros não conseguirem pegar que ficar pelo caminho atrás das carroças eles não podem voltar e sair recolhendo de novo os pobres podem vir e respigar ou seja pegar o que ficou para trás a Ruth então entra no campo para respigar para pegar o trigo que sobrou para poder fazer pão para poder fazer bolo para poder pôr comida em casa para cuidar de sua sogra e ela vai então andando por um campo andando por outro não tinha muita cerca não pulou cerca não tinha arame farpado ela cai num campo de um homem que ela não conhecia e esse homem era Boaz ela está colhendo tudo ali e veja que antes de qualquer coisa qualquer suposto interesse naquela mulher que a gente podia até dizer assim ó deturpar o texto porque o texto não diz isso a Ruth era muito bonita Boaz olhou para ela já gostou então deixou ela ter o que ela quisesse não ele ouviu quem era a Ruth ouviu que ela era uma boa nora para com sua sogra que ela abandonou Moab abandonou o povo pagão para voltar para Israel para a tribo de Judá para cuidar de sua sogra e então ele se compadeceu dela e ele disse então o Senhor retribua o teu feito seja cumprida a tua recompensa versículo 12 do capítulo 2 seja cumprida a sua recompensa Deus de Israel sobre as asas viesse buscar refúgio ele viu que aquela mulher e a história daquela mulher chegou aos seus ouvidos como alguém que abandonou Moab e veio para Iavé para a tribo de Judá para o povo de Israel para o Deus de Israel buscar refúgio sobre as suas asas e o que ele faz como um servo do Senhor lhe dá refúgio lhe dá guarida ela pode pegar o que ela quiser ela não pode ser molestada pelos funcionários de Boaz ela vive agora ela pode trabalhar junto com as funcionárias de Boaz ela tem água à vontade ela pode descansar o quanto ela quiser então ele cuida dela ele protege essa mulher Noemi então sabendo disso vai e então diz para ela olha ele é meu parente próximo e ele pode ser o seu resgatador a terceira coisa que nós vemos nesse texto é que na mão providente de Deus Deus agiu na história de Israel a fim de resgatar israelitas mas Deus já está resgatando de todas as nações da terra Deus está agindo através desta história para mostrar um verdadeiro evangelho todo judeu pode ler esse texto que está no cânon da bíblia hebraica e eu fiz a pergunta porque que uma moabita está aqui para que todo israelita leia e veja que Deus é resgatador de judeus e de não judeus como diz o apóstolo Paulo na carta aos efésios ele diz que Deus fez em Cristo Jesus uma nova humanidade ele diz em outras cartas que não há judeu nem grego não há mais não há judeu nem gentio não há grego nem bárbaro não há divisão em Cristo somos todos um Deus está declarando que na sua mão providente ele escolhe quem ele quer salvar ele escolhe quem ele quer guardar ele escolhe quem ele quer proteger e as pessoas que ninguém esperava que seriam salvas e conquistadas estão sendo trazidas resgatadas salvas protegidas pelo Senhor na sua mão providente ele usou da justiça e do castigo para corrigir mas nas circunstâncias mais terríveis de justiça de castigo ele salva e ele coloca uma palavra de fé na boca daquela mulher nas circunstâncias mais adversas ele traz ela para o seu povo e ali no seu povo nós vemos a terceira coisa que na mão providente de Deus Deus demonstra o seu plano eterno de salvar os de dentro e os de fora de acordo com a sua soberana vontade a partir do capítulo 3 nós vemos então que Ruth vai e se apresenta a Boaz ah, os ritos judaicos são estranhos para nós aqui Ruth vai e deita os pés de Boaz a gente não entende isso não faz parte da nossa cultura mas é a cultura deles ela simplesmente estava mostrando para ele que ela estava interessada nele hoje com internet se uma moça quer mostrar interesse para um rapaz ela vai lá no Facebook dele vê uma foto que está bacana e dá uma curtida aí o cara opa fica de olho aí ela convida ele irmão vai ter um culto especial dos jovens da minha igreja você quer ir comigo aí a desculpa da moça é a seguinte é um pastor novo muito bom você vai gostar você não está preocupado com o pastor ela está preocupada com o rapaz que vai lá com ela os rapazes fazem isso da mesma forma são várias as estratégias eu conheci a minha esposa através do Facebook e ela é sobrinha de um pastor muito querido e eu perguntei você é filha do reverendo Elias ela falou não sou sobrinha aí como ela respondeu eu continuei a perguntar eu vi a foto dela achei ela linda e maravilhosa e fui cultivando uma amizade com ela dando umas indiretas assim que eu acho que são leves ela não achou leve mas deu certo na mão providente de Deus na mão providente de Deus Deus vai mostrando para Ruth que ele tem um plano para a vida dela Deus trouxe Ruth para o meio de um povo e não foi à toa não na maioria das vezes quando nós estudamos esse texto nós chegamos ao casamento de Ruth e de Boaz a cena onde Boaz vai se encontrar com um parente mais próximo de Noemi na porta da cidade e pega a tira da sandália como testemunho de que o cara não quer casar com ela porque a pergunta é você quer as posses de Noemi de Elimelec e ele falou eu quero você quer a terra dele eu quero eu falei assim então você tem que casar com a viúva do filho de Elimelec aí ele falou então eu não quero isso é óbvio eu quero só mostrar um detalhe para vocês ele termina o versículo 18 do capítulo 4 dizendo essas pois são as gerações de Peres você sabe quem é Peres? você já ouviu falar desse homem? Peres é filho de Judá Judá filho de Jacó de Israel Judá tinha um filho e ele se casou com uma mulher chamada Tamar e esse filho morreu e aí então o mais novo teve que casar com a mulher do mais velho isso é a lei e o que que ele fazia? ele fazia de tudo para não engravidar Tamar porque a lei diz o seguinte quando nascer o filho da mulher do irmão mais velho que morreu quem recebe todo o direito de primogenitura não é o cara que fez o filho na mulher é o filho em si então João casou com Maria João morreu e ele tem direito a uma grande herança o irmão mais novo de João que é Joaquim agora a herança é minha mas se a mulher de João Maria engravidar mesmo que de outro homem diz a lei de Israel aquele filho dela terá direito a todas as coisas então o segundo filho de Judá não quis engravidar Tamar e Deus tirou a sua vida aí então Judá fez o seguinte olha eu tenho um filho mais novo eu estou com medo dele morrer porque ela já matou dois já morreram dois casados com ela você vai para longe e um dia eu vou mandar esse filho mais novo para você e ele não faz isso e a Tamar descobre isso e ela se veste de prostituta sabendo que seu sogro velho vinha para a cidade ela se veste de prostituta deita-se com ele e engravida do próprio sogro que história horrorosa que história horrorosa ele descobre vai tentar matá-la e ela diz olha mas quem deitou comigo é o dono deste cajado que era o casado o cajado de Judá e nasce um menino chamado Pérez e ele se torna o herdeiro de Judá então a lei diz o seguinte que quem casar com Noemi não vai ter quem casar com Ruth perdão não vai ter direito a todas as terras de Limelec porque o filho dele que nascer da viúva vai ser o dono de tudo e ele não vai ter nenhum interesse financeiro o primeiro primo queria as posses o segundo primo queria a mulher não estava nem aí para as posses ele resgata Ruth sem se preocupar com qualquer coisa que ela pudesse lidar então normalmente quando nós estudamos teologia bíblica nós vemos que Boaz ele faz um tipo de Cristo aqui uma sombra daquilo que seria Cristo que resgata os seus sem mérito somente pela sua vontade pelo amor e o desejo de estar com eles então nós temos aqui essa cena do resgatador da Moabita mas e como é que fica Noemi na história? eu não disse que a história começa com Noemi e termina com Noemi? nasce o filho de Ruth e o filho de Ruth e de Boaz é pela lei o herdeiro de Noemi e ele tem a obrigação pela lei de cultivar todas as posses de seu avô Elimelec e cuidar de sua avó até o fim de sua vida e é por isso que as vizinhas e amigas de Noemi estão aqui dizendo que ele é o seu resgatador e o seu restaurador a prefiguração da pessoa de Cristo e do poder do evangelho é aquele que na mão providente de Deus resgata os gentios lhes dá povo lhes dá alimento lhes dá terra lhes dá guarida e se une a eles como sua igreja como sua noiva mas ele também faz isso com os judeus ele não faz isso especialmente com os judeus mas judeus também podem ter uma esperança que não é no judaísmo é em Cristo Jesus o que Ruth está nos ensinando meus irmãos e o porquê que tem esse livrinho aqui fica evidente quando a gente lê os dois últimos versículos porque as gerações de Peres terminam em Davi e nós sabemos que o que Deus está fazendo é escrevendo na sua mão soberana e providente a história do rei e dos reis do filho de Davi de Cristo Jesus nós vemos em Mateus capítulo 1 o nome de Ruth que casou Boaz que casou com a Moabita Deus está inserindo na genealogia de Cristo uma mulher de um povo inimigo mostrando que a salvação o plano de Deus a sua providência a sua vontade soberana é revelar em Cristo a sua graça e o seu amor não há mérito para Israel veja como Israel é aqui no dia dos juízes eles não reconhecem que tem Deus que tem reis sobre eles cada um faz de acordo com o seu próprio coração eles não são salvos porque eles são um povo especial esqueça essa história que Antigo Testamento é a dispensação da lei Novo Testamento é a dispensação da graça se não fosse a graça o povo não saia nem lá do pé do monte porque Moisés sobe para pregar as leis com Deus passa ali uns 40 dias quando desce eles já estão adorando o bezerro de ouro e Deus diz não vou com vocês não vou da terra vou da vitória vou da tudo mas eu não vou com vocês e Moisés falou assim ó se o senhor não for não arreda o pé daqui não o senhor tem misericórdia de nós perdoa intercede pelo povo e por causa da graça de Deus Deus perdoa e se mantém no meio do seu povo a dispensação da graça é de Gênesis a Apocalipse é a vontade soberana de Deus de mostrar quem ele é e de na sua mão providente ou no seu atributo da providência revelar pelas escrituras que o evangelho de Cristo Jesus é um ato da providência divina é a vontade soberana de Deus de escrever a minha sua história a fim de que nós sejamos encontrados pela graça pelo poder do evangelho e uma vez transformados por este poder por esta graça por este evangelho também sejamos povo de Deus e declaremos teu povo é meu povo teu Deus é meu Deus faça o Senhor na minha vida aquilo que lhe é provér o Senhor tem salvado os moabitas aqui na grande São Paulo tem salvado moabitas no mundo inteiro tem salvado judeus aqui na grande São Paulo tem salvado judeus no mundo inteiro o Senhor continua na sua mão providente a mostrar o seu juízo o seu castigo para nos salvar quantos de nós somos como Elimelec e Noemi se passamos por um aperto financeiro o que fazemos muitas vezes negamos as coisas de Deus está certo você pode mudar de São Paulo para outra cidade sim por causa de um emprego você já viu isso? agora você já viu uma pessoa que recebe está empregada aqui em São Paulo está vivendo a sua vida aqui aí recebe uma oferta para ganhar três vezes mais em outra cidade ele vai aí o cara vai lá e vê casa vê a infraestrutura da cidade mas são raros os que vão procurar onde está uma igreja sadia bíblica onde este Senhor e a sua esposa e seus filhos podem ter comunhão com a mesa da ceia do Senhor com o povo de Deus e serem alimentados e pastoreados por um pastor crente por um servo do Senhor ah pastor não tem uma igreja boa mas sabe como é não pode recusar esse emprego é claro que você pode por causa de dinheiro muita gente abandona Deus peguei um Uber ontem o irmão Luiz o irmão Luiz estava me conduzindo e ele eu estava ouvindo no rádio ele tocando os louvores eu falei assim irmão você é crente conhece essa música é um louvor você também é evangélico sou sou pastor puxei papo com ele fui trocando ideia e ele falou eu falei assim como é que está está dando certo o Uber está dando para sustentar a família ele falou assim olha pastor não está assim tão bom não porque nos melhores horários de trabalho são os horários que eu tenho meu ministério na igreja e graças a Deus eu ainda não caí no pecado de abandonar o trabalho da igreja para me sustentar sabe de uma coisa pastor Deus tem provido nunca tem faltado eu falei assim eu sei meu irmão eu sei muito bem disso mas quantos de nós ah não pastor eu tenho que trabalhar no domingo não posso ir mais na igreja fica 3, 4 semanas sem vir na igreja porque eu estou estudando para o concurso público é a chance da minha vida conheci um rapaz e ele namorando uma moça graças a Deus ele terminou esse namoro porque a moça chegou para ele e falou assim olha é o momento mais importante da minha vida e você quer que a gente faça devocional estudo bíblico e oração todo dia e esse é o momento mais importante da minha vida esse concurso que eu estou estudando para ele é o divisor de águas eu não posso mais continuar com esse negócio de parar meus estudos todo dia para fazer devocional ler a bíblia e orar com você não aí eu ele veio falar comigo chuta que é laço sai fora quantos de nós somos como ele meleque noemim e abandonamos a Deus porque nós temos recurso para isso quantos de nós pensamos nos nossos filhos dizendo assim vou pagar a melhor escola possível para que ele possa fazer um bom vestibular entrar na melhor faculdade porque você sabe né jovem no Brasil sem diploma da mão não é nada a maior falácia do inimigo você pode ser muita coisa sem diploma na mão e acima de tudo você pode ser e você deve ser um servo do Senhor Jesus Cristo ué coisa estranha você fica lá trabalhando das seis da manhã às dez da noite para poder dar tudo que seu filho precisa e não tem culto doméstico em casa não vai na igreja domingo de manhã porque está cansado ou seu filho está do seu lado na hora do culto pastor falando você cochilando que está trabalhando demais então você está dando tudo o que ele não precisa mas Deus é cheio de misericórdia e quando ele derrama o seu juízo nos momentos mais adversos ele nos dá a oportunidade pela unção do Espírito Santo de converter e convencer o nosso coração a fim de que nós possamos ver o que ele está fazendo e declarar teu povo é meu povo teu Deus é meu Deus e de repente nós nos tornamos socialmente economicamente pobres e passamos por dias de humilhação aquele carro bonito o banco tomou aquele apartamento que você tanto trabalhou o banco tomou também seu Deus era o banco seu provedor era o banco e agora você mora lá no cafundó do juda e pega 5, 6 busão para vir para a igreja chega suado naquele calor fica sem graça você que pagava pizza para os irmãos depois do culto agora não está podendo dividir nem uma Coca-Cola seus filhos querem ir para o acampamento da igreja e você fala não vai dar não as vacas gordas passaram você nem sai mais com os amigos porque falta dinheiro esse é o momento de você se lembrar eu sou povo de Deus eu sou servo de Deus não é muito ou pouco dinheiro que vão me fazer servir ou não a Deus é de você entender que ele é providente e que ele provê aos pobres que ele sustenta o necessitado ele dá dignidade a homens e mulheres que muitas vezes não tem dinheiro tem muita gente que mora na favela e se converte e continua morando na favela continua no mesmo subemprego mas sua casa agora tem dignidade seus filhos mudam o linguajar não é porque vão para uma escola internacional bilíngue top de linha calvinista reformada né é porque eles conhecem a palavra de Deus e porque eles amam a Deus e servem a Deus a ótica sociopolítica socioeconômica cultural muda porque eles agora são cheios do Espírito Santo e conhecem a palavra de Deus assim como Boaz fez com Ruth sem pedi-la em casamento ele faz com todos aqueles que vem para debaixo das asas do Senhor da mesma forma que nós somos como Ruth nós somos como Elimelec e Noemi nós somos como Ruth e Deus continua sendo como as figuras que ele apresenta aqui como Boaz e como Obed o resgatador e o restaurador este é Jesus Cristo aquilo que lhe falta Cristo lhe dá Cristo é suficiente em tudo sabe por que meu irmão minha irmã porque nos falta tudo dessas falácias que eu gosto de dizer uma das maiores é aquela aquele seu vizinho que é tão gente boa mas tão gente boa tão gente boa que só falta converter falta tudo falta tudo porque ele vai ser gente boa no raio do inferno falta tudo para ele mas muitas vezes nós somos até nem tão gente boa assim quanto o vizinho mas nós temos Cristo no nosso coração e nós não estamos crendo que seremos salvos ou que fomos salvos porque somos gente boa e que o alvo da nossa fé é sermos gente boa nem sei o que é ser gente boa na verdade esse conceito é muito abstrato para o meu gosto nós somos salvos por causa da suficiência de Cristo ele nos restaura e resgata como o bebê obede e ele nos restaura e resgata como o noivo boaz ele vem ao mundo como um bebê e ele nos resgata como o nosso noivo nós nos tornamos a sua igreja sua noiva e debaixo da sua proteção debaixo das suas asas por mais que as circunstâncias humanas sejam as piores possíveis nós a partir dali temos tudo em Cristo Jesus na mão providente de Deus nós devemos aprender uma única coisa que Deus na sua providência na sua soberania quer exaltar Cristo ontem hoje e sempre a fim de que todos nós que fomos resgatados pela sua mão providente vivamos na satisfação no prazer no privilégio da real presença de Jesus em nossas vidas quando nós olharmos para Cristo as palavras de Ruth devem estar nos nossos lábios e ao encontrarmos com Cristo nós devemos declarar teu povo é o meu povo teu Deus é o meu Deus faça Yeshua Jesus o que aprovê a respeito da minha vida que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa ter profunda aplicação em nossos corações para a glória do nome de Cristo Jesus vamos orar Deus santo e bendito nós nos alegramos em ti nessa noite porque pecadores sem mérito moabitas por natureza nós ouvimos a tua voz e a tua palavra aberta ela nos resguarda de todo mal porque ela é útil para o ensino para a correção para a repreensão para a edificação na justiça faz então ó Pai com que tua espada penetre poderosamente em nossos corações a fim de que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e declarar o senhorio todo poderoso providente e soberano de Jesus Cristo em nossas vidas leva no senhor em paz mas não nos deixe esquecer da tua voz na primeira esquina que virarmos ou no primeiro programa de rádio que ouvirmos no carro seja qual seja a fechada do nosso vizinho ali de rua permita-nos ó Pai pelo teu poder guardar no coração as tuas palavras para não pecar contra ti assim nós te exaltamos te agradecemos e te imploramos no nome precioso de Jesus amém